Agora já nem sequer há isso, é completamente às claras... Reza a lenda, verdade para os crentes, que Fátima apareceu na cova de Iria, Ourém, há quase 107 anos, quando se deu a Revolução Bolchevique, que originou a União Soviética. Mas os responsáveis pelo santuário português rejetam qualquer ligação a regimes políticos, nomeadamente à ditadura do Estado Novo e a sua receita de fado, futebol e Fátima, como entretens para o povo. O 25 de Abril de 1974 é um tempo que está ainda por estudar e que, a partir das fontes ligadas à Igreja, continua ainda a ser um lugar de muitas inquietações. Por um lado, sabemos que a Conferência Episcopal, a Conferência dos Bispos, estava reunida em Fátima. Era aqui o seu lugar de reunião e não sabemos exatamente o que se passou naquela reunião. Esses arquivos têm ainda de ser explorados nesse sentido. O que sabemos é que, no maio seguinte, portanto, estamos no final de Abril, ali, no maio seguinte, há uma peregrinação anunciada, a peregrinação aniversária é o dia 13 de maio. E esse 13 de maio não tem uma diminuição de fiéis, a esplanada está cheia, e tem a presidir o cardeal António Ribeiro, que vai aproveitar o grande tema que a Igreja estava a trabalhar do ponto de vista universal, que é o Ano Santo, estava, de facto, a trabalhar o tema do Ano Santo, que era um tema que tinha palavras-chave como redenção, reparação, reconstrução, e vai aproveitar essas palavras e vai usá-las no contexto político. Fátima, de facto, não é subserviente do Estado Novo, nem está colada ao Estado Novo, e a prova máxima disso é que o seu desenvolvimento não é apenas durante o Estado Novo, esse desenvolvimento não está relacionado com o Estado Novo, mas está relacionado com a política religiosa do mundo contemporâneo, sobretudo a partir do pontificado de Pio XII. É uma questão religiosa já de escala universal. Mas é, sobretudo, a partir do 25 de Abril, se quisermos marcar aqui uma barreira política, que Fátima se desenvolve ainda mais no pontificado de João Paulo II e em todos os pontificados seguintes. Portanto, de uma forma muito, muito evidente, Fátima tem dentro de si um motor que não é um motor que dependa da política nacional. E aquilo que vemos acontecer é, até num período pós-25 de Abril, a presença do Estado e a presença de ministros é, porventura, até mais detectável do que propriamente no Estado Novo. Fátima não é igual a salazarismo. Aliás, o próprio presidente do Conselho, António de Oliveira de Salazar, pouquíssimas vezes veio a Fátima. Veio nos anos 50, numa visita que nem sequer era oficial, e veio depois, em 1967, quando do cinquentenário das aparições com o Papa Paulo VI. Em primeiro lugar, tem que se explicar que Fátima nasce no contexto pré-Estado Novo, num contexto de Primeira República, esse é o contexto político nacional de um Portugal que é claramente anticlerical, que tem muitas dificuldades em assumir uma mensagem religiosa, tem muitas dificuldades em assumir aquilo que os católicos defendem, que é de que Deus continua presente na história da humanidade, e por isso não estranha que, em 1917, haja uma tensão muito grande entre aquilo que é o ideário político, que nasce na primeira década, nos finais do século XIX, e se desenvolve na primeira década do século XX, e depois com a implantação da República, se a experimenta de uma forma cabal, ao ponto de os patriarcas do republicanismo dizerem mesmo que, em poucas gerações, o catolicismo seria erradicado do país. As peregrinações cresceram e, antes do 25 de abril de 1974, Fátima recebeu muitos soldados, mães, mulheres e as designadas madrinhas de guerra, com pedidos de saúde, ou agradecimentos pelo regresso são e salvo do então ultramar. Nos últimos 50 anos, a adesão popular manteve-se e o local é hoje mais um destino do Portugal aberto a turistas, sobretudo os católicos.